E aí gurizada, então estamos aí para o nosso primeiro vídeo desse quadro de dicas, né? Esse quadro novo aqui do canal, então roda a vinheta aí! Vamos lá então, estreando esse quadro aí, fazia tempo que eu queria fazer algo assim no YouTube de dicas e indicações e tudo mais, então vai ter um monte de coisa aqui nesse quadro, né, que se chama Na Pala. Então, essa primeira dica de hoje, nós vamos falar sobre blues, cara, sobre a escala blues. Você conhece a escala completa de blues? A escala completa de blues eu conheci nesse livro aqui, do Jeff Gardner, Blues Workshop Jeff Gardner. O Jeff Gardner era um pianista americano, que mora há um tempo no Brasil aí já. Super indica que você compre esse livro aqui. Com uma pequena observação sobre o ritmo que tem nele, eu concordo com muita coisa que está aqui. É muito bom o livro. Eu acho que vai ter, eu vou ter um vídeo dele só no canal, eu vou fazer um vídeo só desse livro, com certeza, tá? Então vamos lá, cara, hoje a gente vai conhecer essa escala completa de blues. O que é a escala completa de blues? Antes de chegar, para chegar nela, é óbvio, eu vou abordar um pouco aqui a escala pentatônica, né, que todo mundo conhece. A pentatônica menor, né, que ela é um bemol três, quatro, cinco, bemol sete e tônica novamente, né? Então o que acontece? Aí tem a escala blues também, que é essa mesma escala com a quarta aumentada adicionada, né? Que é a escala blues, né? E o que acontece? Essa escala completa que o Jeff aborda como escala completa de blues, ela tem a terça menor e a terça maior junto. Olha que interessante, a sonoridade dela. Fica bonito, né? E tem várias maneiras de chegar nela, você pode usar ligado ou bem. Bom, aí já é interpretação e outras coisas, né? Mas enfim, e como que você vai usar essa escala, cara? Ela tem algumas observações que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Quando você tá subindo a melodia, você pode seguir na ordem normal. Mas quando você tá voltando essa melodia, cara... É orientado que você faça a terça menor antes da terça maior. Legal o som, né? Eu adoro isso aqui, cara. Bom, e o interessante dessa escala é que a gente trabalha com duas linhas melódicas. Como que a gente vai usar essa escala? A gente vai usá-la no primeiro grau. No quarto grau a gente não vai usar, porque no quarto grau essa terça maior aqui acaba dando, entre aspas... Ela vai estar errada, realmente, né? Apesar que, tecnicamente, se você avaliar com o blues aqui, ele tá usando uma terça menor no acorde maior. Tecnicamente também tá errado. Mas no quarto grau acaba gerando uma sétima maior. Então acaba descaracterizando um pouco, né? Mas essa sétima pode ser usada como nota de passagem, tá? Assim como eu uso também a própria segunda maior aqui. A segunda maior eu uso. Eu uso, cara, ela muito também. Mas basicamente, então, voltando. Você vai usar ela no primeiro e no quinto grau. Quando vier no ré, que é o quarto grau, você usa a escala blues. Aí, primeiro grau. Quarto grau. Voltou. Então, a sonoridade é muito rica, né, cara? Eu acabei de criar aqui uma base pra mostrar pra vocês melhor essa sonoridade um pouco, né? Enfatizando bastante ali em relação ao quarto grau pra usar essa escala blues normal que a gente já conhece, né? Que eu acredito que todos vocês conheçam. Então, eu vou estar tocando junto com o piano que eu acabei de gravar aqui e você vai sentir o som agora na escala completa de blues. E fazendo aqui também a observação, na verdade, qualquer nota você pode usar ela como efeito cromático. A própria sétima menor aqui, a sétima maior, perdão, ela pode ser usada também. Assim, ó, como nota de passagem. Assim como eu vejo que a quarta aumentada também é uma nota de passagem. Ó, o Z é aqui, ó. Então, o que acontece? Na música, na verdade, se você for avaliar, você vai ver que eu não vou estar usando aqui o termo improvisação, que é muito usado. Eu não vou usar esse termo. Nos próximos vídeos eu vou estar explicando o porquê disso. Mas, na hora de você criar seus solos, cara, você tem que se preocupar sempre com a nota de chegada. Se você avaliar e transcrever os grandes mestres, cara, e assim como tem o método que eu estudei, que é do SMD, Jack Lima, né? Que eu aconselho a vocês a ver e pesquisar sobre isso, cara. Que ele trabalha com a lógica das vozes, né? Ele chama essa lógica das vozes de conversação. Por exemplo. Quando tá rolando esse Lá, cara, eu vou querer sempre parar nessas três notas aqui, ó. Que são as notas do próprio acorde, então. Ó, acromatizei aqui, da sétima até a tônica. O Pat Martino é genial no negócio de acromatismo. Vou indicar você a escutar ele, cara. É sensacional. Então, eu vou tá tocando agora aqui, nessa base que eu fiz no piano. E se você não é inscrito no canal, se aproveita e se inscreve, cara. Se inscreve aí, ativa o sininho e aperta no joinha aí pra ajudar esse canal a ser divulgado pra mais gente que quer ter essa informação, né? Aqui no canal eu vou abordar várias dicas, cara. Dicas de discos que eu gosto, cara. Métodos que eu estudei, livros que eu li de música ou outros também, né? Então, é pra você que gosta de música, você que gosta de dar música um pouquinho mais a sério. Vai ter um conteúdo muito bom aqui. Eu vou tá fazendo semanalmente vídeos assim, né? Então, fica ligado aí, cara. Que vem novidades. Então, até o próximo vídeo e nos vemos lá, hein? Valeu. Fique com o vídeo aí agora. Vamos lá. Fique com o vídeo. 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 Fique com o vídeo.